A Escola Judicial da Justiça do Trabalho do Ceará promoveu o curso Racismo Institucional e Sistema de Justiça Brasileiro no mês de fevereiro. A palestra foi ministrada pela servidora do Tribunal Superior do Trabalho, Raquel Leite da Silva Santana. O treinamento ocorreu de forma presencial na sala da Escola Judicial e teve como público-alvo magistrados e servidores do TRT do Ceará. A coordenadora pedagógica e juíza do trabalho, Laura Anísia Moreira, destacou que motivou a escolha do tema Racismo Institucional pela Escola Judicial do TRT-7. A escolha da escola pela temática se deu por dois motivos. O primeiro foi por demanda da própria Escola Nacional da Magistratura, que fica juntamente ao TST, que verificou a importância de começarmos, nós como juízes, analistas, servidores, a pensar na nossa prestação judicial sobre essas óticas. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes, por desconhecimento, por questões culturais, econômicas de cada região, a gente não percebe que o racismo está implantado de uma maneira institucional. Nós precisamos ter consciência de que certas atitudes que a gente pensa que é uma brincadeira, um tira-teima do momento, uma pessoa que não tem tato para falar, e vamos relegando essas situações para debaixo do tapete, como se diz, elas muitas vezes demonstram coisas que podem trazer problemas, inclusive pelas questões psicológicas de um trabalhador. A assessora de ministro e mestre em Direito, Estado e Constituição, Raquel Santana, pontuou como a temática do racismo se estrutura e de que forma combatê-lo. O racismo institucional é um conceito muito utilizado para a gente pensar em como as instituições acabam reproduzindo práticas racistas. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que as instituições são feitas por pessoas. na medida em que as pessoas que estão à frente das instituições reproduzem o racismo, essa força de representação das instituições perante a sociedade vai acabar reproduzindo o racismo também. Então, como professora, eu não devo deixar de mencionar a educação como um dos mecanismos mais importantes para a prevenção. Raquel Santana mencionou como magistrados e servidores podem atuar para um sistema de justiça antirracista. A elaboração de decisões antirracista requer que os magistrados e magistradas, antes de tudo, consigam aprimorar o seu olhar para entender como eles próprios reproduzem o racismo. Então, uma vez mais, é necessário estudo e formação, e a Escola Judicial tem feito isso muito bem, para que eles consigam colocar uma lente técnica e especializada para compreender que o racismo está presente em praticamente todas as situações sociais. Se informar é um passo muito importante para o combate e também para a produção de decisões antirracistas. Após assistir atentamente a exposição, o servidor Fernando Rabelo demonstrou satisfação pela Justiça do Trabalho do Ceará ter trazido para debate aspectos ligados ao racismo. Eu achei uma boa iniciativa, já que é um tema muito sério e ainda muito desprezado. Nós estamos começando a dar valor e ver realmente quais são as consequências desse racismo. E principalmente dentro do judiciário, é muito importante porque nós olhamos bem como é que é o retrato da formação judiciária. Então, precisamos abrir espaço quebrando esse tabu que os negros têm em seu lugar.